Lá, 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 Seja só por lembrar do amor que a gente via perdeu Saudade, então se assim é comigo, cara, que comecei E é feliz em que tá pergoso, porém, a gente devia lembrar Do amor que a gente via perdeu Saudade, então se assim é comigo, eu vi isso dormir Me ligo, pois a sofrer, ai quem não quer não contar Nunca conto e é só só saudade assim, faz com ele Que a marca que deixa, ai quem não pode dizer Que não deixa chorar, saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Mas alguém fez bem já só por lembrar do amor que a gente via perdeu Saudade, então se assim é comigo, cara, que comecei E é feliz em que tá pergoso, porém, a gente devia lembrar Logo que a gente via perdeu Saudade, então se assim é ruim, eu vi isso dormir Que nem acredita em que tá pergoso, porém, eu vejo em que tá pergoso Eu vi isso dormir, que eu não tenho certeza Ai, 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 ai Ai, 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 ai